é salve salve galerinha hoje aqui do pontal aqui do iguape aqui ó hoje eu mudei o itinerário geralmente a gente vai daquele morro ali né hoje eu vim pra esse lado aqui onde tem o farol aí ao canal aí ó iguape ilha comprida lá do outro lado lá ilha comprida lá praia visual aqui é deslumbrante em é isso aí a velha em baixo ali descaiçara mata atlântica a maior atlântica e aí o que é o farol ó é isso aí 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 E aí, né, sim?